Deus bendiga a todos, que todos possam sentir toda a vibração que envolve este ambiente, que envolve cada um de vós, que possam perceber esta energia, que possam perceber todo o trabalho que se tendes para poder trazer a todos, o auxílio, a ajuda, o entendimento, a compreensão, porque o fortalecimento está naquilo que vós sabes realizar, sabes fazer e sabes praticar. Ninguém vai se meter a costurar uma roupa se não for uma costureira ou um costureiro, ninguém vai se meter a fazer um trabalho que não praticou, que não aprendeu, que não buscou as informações para poder ter. Ninguém faz isto, todos tendem as suas profissões mediante aquilo que buscou aprender, buscou entender e busca praticar, para que possas ser cada vez mais formado naquilo que se prontificou a fazer. Assim também é na vossa vida espiritual. Viestes à terra para viver, mas não deixas de ser um espírito que precisa do conhecimento para saber perfeitamente das suas obrigações espirituais na matéria. Por isto, há a necessidade do estudo constante na vida, há a necessidade de abrir a mente para o novo conhecimento, para novas ideias, há a necessidade da sua total atenção naquilo que se diz respeito ao mundo da verdade, para que saia das ilusões que a matéria impõe ao espírito encarnado, para que entenda o que tendes valor nesta vida, para que entenda que a riqueza que vós tendes é aquilo que vós vai levar contigo para a eternidade, para que saia das ilusões de que a conquista material é que vai trazer a felicidade. Porque se firmar a vossa felicidade naquilo que se conquista na matéria, quando a matéria se desfazer, quando o ladrão vir e roubar, quando a traça corroer, onde vai ficar a vossa felicidade? Onde vai estar? Não. Firme sempre a vossa felicidade, a vossa alegria, naquilo que vós pode realmente levar contigo, naquilo que vós vai poder ter para a eternidade. Então, observe o que realmente tem valor na vossa vida. O que é que tem desvalor? O que tem desvalor na vida de um ser é aquilo que ele pode carregar para todos sempre. Observe, pare para pensar um pouquinho, pense um pouquinho, o que é que levarás contigo? O que vós tendes domínio para uma eternidade? Aquilo que estás no banco? Aquilo que estás guardado? Apenas para o seu uso fruto na matéria? Ou aquilo que vai levar para a vossa eternidade? Penses, penses. Está na hora de guardar riquezas verdadeiras. Verdadeiras, por quê? Vais precisar. Agora, mais do que nunca, vai precisar da vossa riqueza. Vai precisar da vossa riqueza. E quando precisar desta? Onde vai buscar se não tiver? Onde vais buscar se não tiver? No dinheiro guardado? Nos objetos adquiridos? De nada vais adiantar. De nada vai ser útil para vós. Porque útil é aquilo que vós carrega para toda a eternidade. Deus bendiga. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Ea